Bora então, mais um videozinho de Farquay 3, vamos continuar aqui, dessa vez aqui a gente vai lá no chamado de medusa né, é o navio chamado medusa né, que tá encalhado aqui, vamos lá mano, subir por aqui tem, tem como, beleza, não tem nada de interessante pra cá, mano esse jogo é muito bonito, nossa, olha ali que é um jet ski mano, podia ter pego cara, mas a chance de alguém me ver também é grande, esqueci de botar silenciador nessa arma aqui ó, deveria ter colocado, mas pelo menos na pistola tem, então tá de boa, esqueci de botar mira na pistola também ó, que merda velho, pô sacanagem mano, era pra ter colocado velho, que é esse um cara pendurado ali mano, Ô louco velho, esses cara é agressivo demais mano, ih cara mano, ih cara mano, Pedrinha ali, vamos pegar na faquinha, nocaute, mais 30 XP, maravilha, o cara cai, olha os cara morto aqui velho, Matou o cara pendurado, ó, matou o cara pendurado, barbaridade, cara, Arroitado, nem pra fazer isso aqui logo ó, pra tirar o sofrimento do cara, mas, Se precisar de pirata né, não tem jeito não, Faz uma agachada aqui né, Eu lembrei aqui mano, que temos a câmera cara, apertando o Z a gente tem a câmera, a gente tem como desmarcar os nossos álbuns, Ó, tem um cara ali. É, provavelmente aquele ali é o chefe. Tá amarelo, né? Tem um ali. Aí já vai ficar tudo no mapinha. Vai dar uma facilitada pra gente aí. Acredito que sejam somente dois. Se eu tivesse a minha arma no jeito, né? Só dava um tiro na cabeça aqui, ó. Mas sem a... Eu não vou arriscar, né? Beleza, pegou na cabeça. Tem o outro aqui. Ele nem vai nem ver, mano. Com um desfile. Aqui, ó. Na cabeça também, ó. Beleza. Esse aqui deu uma bugada, hein? Não, trocarmo aqui. Eu quero pilhar o corpo. Quero ver o que tem. Uma granada, munição. Maravilha. Tem uma caixa pra cá, mas deve estar em cima do navio. Não vou mexer com isso agora, não. Tem aqui o corpo dele. Beleza. Ó, tem uns pirata aqui, ó. Ó, o chefe tá ali. Beleza. Não seja detectado, mate os operadores, rádio, patria e pegue as informações. Não posso ser detectado. Dá pra passar por aqui? Se tiver como. Se tiver como não vai, né? Caraca, tem como passar por aqui também e ver. Não sabia, velho. Beleza. Vou dar um tiro naquele barril quando ele chegar perto. Vai pensar que foi sozinho, né? Beleza. Tipo. Explodiu sozinho. Né? Faz sentido, explodiu sozinho. Aí isso é bom que eu consigo já tá marcando os camaradas. Porque eles vão lá, né? Então eu consigo dar uma marcada aqui, ó. Ó, um cara ali. Tem dois chefes. Tá, ninguém me viu, não. Ó o cara lá, ó. Tá, tipo, tentando ver o que que houve, né? Mas pode ter muito bem explodido sozinho, cara. Por que não? Opa, será que ele ouviu? Opa, será que ele ouviu? Peraí, aqui, ó. Olhou pra trás. Ó. Caramba. Volta. Eu vou ter que acertar a pedrada nele? Deixa eu dar uma, hein? Viado. Caraca, eu tô acertando pedrada no cara, mano. Que bicho mongoloide, mano. Ele não vem, mano. Queria que ele entrasse aqui. Eu ia pegar ele... Eu ia pegar ele de surpresa pelas costas, mano. Vai ter como, não. Eu não vou conseguir dar HS no cara, velho. Vai ter que dar HS no cara, velho. Não é o que você trabalha agora. Tá chegando, tá chegando. Acho que ele viu, hein? Essa tá de brincadeira, vai voltar de novo. O que você faz com isso? É melhor que você faz com isso. Agora vai, hein? Porra, mano. Quase que alerta ainda, velho. Quase, mano. Quase. Apareceu a opção de nocaute. Eu apertei... E o cara ficou dando facada aos negócios. Aí ele ouviu, né? Acabei descendo a... Pô. Era pra ter dado um tiro só, mano. Gastei várias balas. Raras balas que eu podia ter economizado. Eu gastei agora nessa brincadeira. É, brincadeira, né? Já vasculhei, né? Ligar esse ar aqui, mano. Agora eu preciso de concentração aqui, velho. Não pode falhar, não. Falhar não é uma opção. Quase costei a boca no microfone aqui, velho. Deve ter dado um barulhão aí. Falhar não é uma opção, meu parceiro. Ih, o tubarão ali, rapaz. Olha o tubarão ali. Vou gravar esse vídeo aqui e vou sair pra treinar, velho. Tomar meu pré-treino e sair pra treinar. Tem alguém lá em cima? Não tem, beleza. Cara, relaxa. Farquai é... É basicamente... Algumas missões é isso mesmo. Mod Stealth. Só que é bem chato de ter aqui são falhas, né? Isso não é um negócio muito admissível aqui, não. Se não tu falha, já era, né? Tipo, o cara tá ali, ó. Se eu vim pra cá... Se eu conseguisse... Se tiver alguma coisa inflamável aqui... Ó. Podia tentar, né? Mas não dá, velho. Não tenho noção dessa mira. Vamos usar isso! Matei. É, ali matei. Aqui eu posso tentar também, ó. Matei também, beleza. Pelar o corpo. Beleza, peguei a chave. Chegue até a sala de controle de Medusa. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui? Tem. Preciso de dinheiro, mano. Aqui tem mais um. Aqui tem o outro. Acho que é isso. Vou entrar, então. Vazio, tem ninguém. Vazio está gravando vídeos de abençoado no PC. Ele está abençoando eles? Eu disse de apanhar fogo. Faça isso. Depois que o dinheiro dos pais apareceu, os adolescentes vão até o mercado negro e nós lhe lhe entregamos ao comprador. Doble o dinheiro, espalha! O que você gostou? Ei, calma a chata! Alguém atrapalhou um alarme por Matusa. Vocês morons! Estamos próximos! Eu posso ver eles agora! Caramba, eles estão vindo para mim. Eu estou pronto. É agora ou nunca. Já era, mano. Vamos embora. O Bel fugiu pelo mar. Vamos cair fora daqui. Ai caramba, o que é isso? O que foi isso, cara? Tem alguma explosão aqui atrás, cara. Sai correndo. Eu até tentaria fugir nadando, mas não vai rolar não. O que foi? O que o meu sinal está para lá, mano? Espera aí, eu estou aqui. Ah, está de brincadeira, mano. Não, você está de brincadeira comigo. Espera aí. Eu não vi isso, mano. Eu saí correndo de desespero e não vi nada. Ah, mano. Que mancada, velho. Que mancada. Tem uma barra azul agora do lado ali que eu não sei o que que é, mano. Apareceu ali agora. Ah, sacanagem, velho. Pô. O cara ali. Só para chegar em um melhão. O cara ali, é de um melhão. O cara ali é o seu melhão. 자는, velho. Ah, é de um melhão. Ah. Ah, eu vou te encontrar em um melhão. Ah, vamos lá. Ah, isso é de um melhão. Ah. 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 Matei. Beleza. Caramba, não sabia que era pra cá não, velho. Bem sem graça eu não poder fazer minhas escolhas, né? Por mim eu teria fugido, cara. Mas quer que eu fique aqui eu fico, né? Telefone. Ah, beleza. Chamada de Medusa. Agora o Pirate enviou uma mensagem sobre... Jason. Vass quer nós mortos. Não há tempo para falar. Venha para um vila de manique. Nós precisamos de sua ajuda. Ah, beleza. Chamada de Medusa concluído com sucesso. Sério? Quando eu não poderia fugir eu teria que ter ficado para matar os caras. Sacanagem, velho. O próximo é... Estraga prazeres. Manda sair. Até a próxima. Falou. Ponto de habilidade. Vamos ver o que nós temos então. Um pontinho de habilidade. O que que eu posso estar colocando aqui? Ahn... Tchau. 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 Ah, pega esse daqui, vai. Pronto. Ó, liberou mais uma tatuagemzinha.